Olá amiguinhos, aqui quem fala é Jean do canal Encarnador Chapado e é isso mesmo que você viu. Mais um vídeo de para o FIFA 12. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não estou sabendo. É isso aí pessoal, mais uma vez estamos aqui no FIFA 12 e mais uma vez é para isso que vocês viram mesmo, é mais uma vez para eu bater uma broinha aí para o FIFA 12, porque eu, cara, assim, jogando, eu estava aqui jogando na arena, eu tinha entrado para dar uma olhada em alguns outros modos e tal, para começar a fazer algumas coisas e jogando aqui na arena, eu, cara, eu... Aconteceu uma coisa que eu falei, puta cara, mano, sabe quando o Eureka, o momento Eureka do Einstein, de todos esses caras, né, como eu sou muito inferior a esse tipo de gente, para mim é dentro do FIFA 12 que ele acontece, para vocês verem, né, a minha situação precária, né. Então o que aconteceu foi que, cara, aconteceu uma parada aqui na arena e eu entrei no replay para olhar e falei, puta que pariu, mano, tá aí, mano, todos os problemas da porra da franquia do FIFA podem ser definidos por essa porra desse momento, cara, e pode mostrar como esse jogo é superior e como que o jogo foi piorando. Para vocês que não sabem, antes eu vou falar aqui, eu já falei algumas vezes no canal, mas eu sou formado em design de animação digital, eu fui para a faculdade para fazer animaçõezinhas, então eu tive bastante aula desse tipo de coisa que eu vou mostrar para vocês, que está diretamente ligado às animações do FIFA 12, ao sistema, principalmente ao sistema de colisão que o FIFA 12 utiliza no seu jogo, cara, e o sistema de colisão que foi criado, se eu não me engano, no FIFA 10, o FIFA 10 da Copa do Mundo, eu posso estar enganado, mas que ele foi sendo melhorado, né, melhorado, 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 conforme os FIFA foram passando e para mim, agora, tipo, bateu, eu já falei isso algumas vezes, mas, tipo, essa imagem e mostrando como acontece o sistema de colisão aqui no FIFA 12, dá para mostrar muito para a gente por que ele tem tantos problemas e por que esse sistema de colisão afetou tanto a própria gameplay, quanto o nosso próprio sentimento daquele negócio que a gente falou, né, como é que o FIFA 12 e o FIFA 13 podem parecer mais realista que o FIFA 20 e tal, mesmo tendo gráficos inferiores e mesmo tendo, claro, uma sequência de sistemas de física que não faz sentido, né, um jogo de oito anos atrás, né, ser, na verdade, nove anos atrás, ter sistemas melhores que o jogo atualmente, né, cara, então, é, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar para vocês aqui como que isso funciona, tá, deixa eu esconder aqui o HUD, a gente tá aqui, eu fiz essa jogada com o Messi, eu vou, na verdade, eu vou primeiro, deixa eu lembrar qual que dá o play, ai, que burro, eu vou deixar a jogada passar, só para vocês verem, tá, rapidinho aqui tá no replay, ó lá, vem o Messi, pá, ele puxa aqui, acontece umas surubas, né, como vocês podem perceber, e beleza, e acabou, ele chuta, a bola bate lá, suave na nave, a gente dá o drible, e beleza, beleza, tranquilo, tá aí, tá aí, essa a jogada. Então, tem que perceber que é óbvio que eu vou falar da suruba que aconteceu ali, né, que é uma coisa constante, já era constante até nesse FIFA 12, mas que conforme a franquia foi passando, foi ficando cada vez mais constante, e na minha opinião, foi piorando, foi ficando mais tosca, tá, então vamos dar uma olhada aqui, bem devagarinho, bem estilo Rodrigo Baltar aqui, nesse replay, e eu tentar explicar para vocês o que eu vi, eu como, né, apesar de eu nunca ter trabalhado na área, mas eu sou formado em animação, então eu posso me considerar um animador, na verdade, eu não me considero, porque eu tenho respeito, porque realmente trabalha com isso, que é uma profissão muito difícil, e eu não sou, mas eu aprendi bastante coisa, eu tenho bastante conhecimento técnico sobre essas coisas, e bastante conhecimento também de, é, de como fazer, de como que funcionam os esquemas aqui, tá, vamos lá, o mestre puxou aí, a gente já pode ver, que tem um pouquinho aqui de clipping, tá, clipping é o que a gente chama quando uma, é, um, tá vendo ali que o pé tá dentro da bola, isso chama clipping, que é quando passa uma matéria dentro da outra, diria assim, tem outro nome que eu esqueci agora, mas é quando passa um objeto dentro do outro, tá vendo, isso chama clipping, isso não é para acontecer, os objetos têm as limitações deles, é, por si, porque, é uma coisa que você precisa entender, que, por exemplo, a gente tem aqui, na vida real, por que que eu não consigo encostar no microfone? Por conta da física, do sistema inteiro de física, que tem ao redor, porque tem matéria aqui, matéria aqui, essas duas matérias tem um campo de força, não é de força, né, é um campo eletromagnético, que tem aí ao redor delas, e elas fazem contato, e tem todo aquele negócio da física, que eu não tenho uma noção tão boa assim, para te explicar, mas o que acontece, aqui na tela do jogo, no jogo, isso não existe, a gente tem que criar isso, a gente tem que criar isso com as programações 0 e 1, né, que é aquele negócio que todo mundo sabe, que todo o sistema de programação simples funciona, na verdade, que todo o sistema de programação funciona na base do 0 e 1, então você tem que criar esse sistema, e geralmente isso é criado na engine, tá, mas nem sempre isso dá certo, tá, porque provavelmente aqui, ó, o Messi e a bola, eles têm esse sistema ao redor deles, e tem esse 0 e 1, indicando aonde acaba a bola, aonde começa o Messi, tá, então eles têm ali, como se fosse esse sistema mesmo da vida real, eles devem ter essa, é, essa programação feita neles, então existe esse contato, tá, existe isso aqui, só que o que acontece, como são peças muito complexas de animação, né, pode ver que o Messi, apesar de ser um jogo de 2012, ele é muito bem feito aqui, tá, ele tem, pode ver ali, ó, ó, o braço dele, dá pra você ver, é, como se fosse um pouco das veias por dentro e tal, é muito bem feito isso aqui, só que o que acontece, é muito bem feito, só que ainda não tem um sistema, é algo que é muito complicado de você fazer um sistema simular esse tipo de comportamento, que é esse comportamento que o meu microfone faz, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá vendo como o meu dedo, ele entra no microfone, tá vendo que o microfone, ele, tá vendo, ele é uma matéria que ela é, é, ela não é sólida, ela é sólida, mas ela não é dura, digamos assim, e ele é maleável, e você vê que ele deforma conforme eu vou apertando, tá vendo isso aqui, ó, ele faz essa deformidade conforme eu vou apertando aqui com o bagulho do controle do meu dedo, e meu dedo não deforma, pode ver, meu dedo deforma, mas ele deforma muito pouco, porque meu dedo é uma matéria muito mais sólida e muito mais, é, densa do que essa espuma aqui do meu microfone. Então, e esse tipo de coisa, esse tipo de deformidade que acontece na vida real, que a física nos ajuda, graças a Deus aí, pra gente não entrar um dentro do outro, isso é muito complicado, é um sistema realmente muito difícil de você fazer, porque imagina assim, é, os tipos de deformidade que pode ter, por exemplo, na pele humana, tá vendo aqui a minha mão, ó, minha mão faz também essa deformidade, ó, ela dá essa deformidade conforme eu tô clicando aqui. Mas, cara, pra você fazer um sistema, pra simular isso, você vai ter que prender a pele inteira do jogador, você vai ter que realmente criar um ser humano, você teria que criar, é, esqueleto, você teria que criar os, é, todos os músculos, você teria que criar todos os vasos sanguíneos, você teria que criar tudo isso, pra você conseguir dar uma simulação verossímil, ou, pelo menos, você não precisa criar tudo isso, mas, pelo menos, você precisa criar sistemas que, é, simulem esse tipo de ação. E isso, cara, é muito complicado, porque o Messi aqui, provavelmente, o que ele tem é essa casca que vocês estão vendo e ossos dentro dele, que, geralmente, é isso que eles fazem nas animações, né, pra você poder, pro Messi poder fazer um movimento, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer, tá vendo, ó, ó, o braço dele, tá vendo, ó, o braço dele deve ter alguns ossos, ó, ele deve ter um osso aqui, né, igual a gente mesmo tem um osso aqui no antebraço, e deve ter ossos aqui nas mãos, na mão não deve ter muito osso, porque, é, as movimentações de dedo, tal, como a gente não precisa muito pra um jogo de futebol, né, o cara não precisa ter esse movimento aqui do dedo, por exemplo, então deve ser uma parada bem simples, deve ser tipo uma garra mesmo, que tem ali por dentro do corpo, que permite ele fazer essas movimentações, tá vendo, a movimentação aqui das articulações do braço, tal, das articulações da perna, então, geralmente, tem esses pontos no corpo que a gente chama de ossos aí, pra poder fazer a movimentação do jogador. Mas ele não tem, ele não tem um conjunto de músculos, ele não tem um conjunto de veias dentro dele, ele não tem todo esse sistema complexo que a gente tem na vida real. Isso tudo, os animadores tentam fazer o máximo que eles conseguem, tanto que se vocês quiserem ver um exemplo muito legal, disso sendo muito bem feito e muito bem simulado, procurem aí o filme lá, As Aventuras de Pi, tá, procurem aí no YouTube que você vai achar um making of, cara, com os caras mostrando como eles fizeram o tigre, eles tiveram que fazer tudo, eles fizeram osso, fizeram todos os músculos do tigre, pra fazer a movimentação do tigre em 3D, né, um tigre de computação gráfica, ser a mais velocívio possível. Então, procure aí que você vai achar, é bem legal se você se interessar mais por esse assunto. Mas o Messi aqui, eu tenho certeza absoluta que ele não tem isso, tá, então ele vai ter um sistema interno muito simples, né, um sistema que não é muito, é, muito complexo, tanto que provavelmente a engine do jogo, pra ser um jogo dessa época, um jogo que rodava no Xbox 360 e em PCs dessa época, não ia aguentar se todos os 22 jogadores do campo tivessem toda essa complexidade, talvez aguentasse um, talvez, mas acho muito difícil ainda, acho que talvez nem aguentaria um, mas, é, então eles tem que fazer isso, eles tem que dar um monte de simplificada, né, e entenda que o que eu tô falando aqui é simplificado, é muito mais complexo o tipo de assunto que eu tô falando, então eu tô dando uma simplificada boa. Então eles simplificam isso, pra quê? Pra poder, você poder jogar o jogo, é basicamente isso, tá, mas vamos lá, vamos pra frente e vamos ver o que acontece. Só que, ó, você pode ver que não funciona às vezes muito bem, porque o pé do Messi claramente está dentro da bola aqui nessa situação, né, ó lá, e isso é o que acontece quando dá um errinho na programação, essa programação não é 100% perfeita, como vocês podem perceber, é, não é igual a nossa querida programação da vida, da Terra, aqui da Matrix, em que a gente vive, então, às vezes, um objeto passa por dentro do outro, e como a gente tem essa habilidade mágica, pode ver que se eu der o play aqui, ó, deixa eu voltar aqui, vou dar o play, ó, é imperceptível, né, é imperceptível que a perna do Messi, que a perna do Messi entrou dentro da bola, né, que o pé do Messi, ó lá, você não consegue ver, cara, a gente tá vendo aqui do ângulo, vou botar bem, é que eu não lembro que você tem, acho que nesse filme eu não tenho câmera da bola, vou dar o play, ó, vou até voltar um pouquinho, ó, ó, vou dar o play, vamos ver se vocês percebem se o pé dele entrou na bola, desculpem aí por esse fundo piscando aí, mesmo é porque tá dando problema no meu PC aqui, ó lá, não dá pra ver, cara, não dá pra ver, mas se a gente for devagarinho, ó, ó lá, ó lá, ó, 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 tá vendo, ó, mas se a gente passa rápido, é como se ele tivesse tocado na bola, né, então, beleza, isso aí, ó, ó, isso aí é besteira, isso aí é besteira, tá, isso aí acontece, não tem o que fazer, todos os jogos do mundo, cara, Uncharted 4, God of War aí, que são jogos com gráficos muito fodas, e com sistemas muito bons de animação, é, acontece direto, se você for olhar, acontece direto, capaz de acontecer mais no God of War do que no FIFA 12 aqui, se você for defender, viu, presta atenção, mas, é, cara, tá vendo, ó, se a gente for ser inescrupuloso aqui, ficar olhando assim, ó, mas, né, isso aqui, convenhamos que esse movimento aqui não atrapalha o jogo, o fato do pé dele ter entrado na bola não atrapalha, é um, é algo que acontece, mas beleza, mas vamos agora ao, qual é o problema, mas eu fiquei todo esse vídeo aqui, fiquei 10 minutos aqui explicando o conceito, pra vocês entenderem agora qual é o problema, tá, vamos lá, na verdade, nesse vídeo aqui não tem problema, né, é esse, o problema vai ser o que eu vou falar depois, olha o que acontece agora, agora são dois corpos muito mais complexos, na verdade, a bola é bem complexa no FIFA 12 aqui, pra bola ser redonda desse jeito, é difícil pra caralho de fazer, viu, não, não leve, é, não acho que uma bola é uma bola, a bola é uma das coisas mais difíceis de fazer em 3D, é, mas tá aqui, tá aí a colisão entre o goleiro aí, sei lá, o Cavani do mato, e o Messi, quem é esse goleiro, e presta atenção, cara, e vê se você, eu não vou falar nada, eu vou só passar a animação aqui em câmera lenta, e me diz, se você vê, qual a diferença que eu já acho que é muito grande, entre o FIFA atual e entre o FIFA 12. Tá aí, acabou, acabou, se você percebeu, bota aí nos comentários, não rouba, não rouba, vai pra frente, depois você fala, o que foi, não, não, beleza, posso falar, posso falar, vocês perceberam que em nenhum momento, em nenhum momento, cara, muito difícil, aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com o pé do Messi, com a bola, e outra coisa, nenhum dos jogadores, teve o corpo deformado, não entrou um braço, passou por dentro do outro, um braço não girou, de um jeito que ele não consegue girar na vida real, que os jogadores, eles realmente ficaram durinhos, digamos assim, presta atenção, ó, ele vai entrar um pouquinho aqui, o braço do, ele entra um pouco ali no abdômen do Messi, mas é pouquíssimo, é pouquíssimo, pode ver, é o mesmo esquema da bola, se eu passo rápido aqui, você não percebe, é uma porrada, é um bagulho de segundos, na verdade nem segundos, deve ser milésimo de segundo, tá, presta atenção, mas presta atenção depois, como segue a animação, como é muito mais realista, né, realista que estou dizendo de novo, não é gráfico, não é essas coisas, é a interação entre os dois corpos, presta atenção como a animação, é muito mais realista, apesar desse movimento do pé do Messi aqui, não fazer muito sentido, tá vendo, ó, na verdade faz, porque tem a, agora, olha só, eu descobri outra coisa, presta atenção que a coxa do cara, bate no pé do Messi, e faz o pé do Messi fazer aquele movimento, eu achei que não era não, mas é sim, se a gente olhar de outro ângulo de câmera, faz sentido, mas olha lá, olha como o cara, entrou ali, um pouquinho do calcanhar ali, um no pé do outro do Messi, tá vendo ali, é difícil da gente ver aqui, mas, cara, é pouquíssimo que tem, e de novo, pouquíssima deformidade nos corpos, cara, não tem o negócio da perna do Messi ir para um lugar que ela não conseguiria ir na vida real, ou seja, tipo, a perna dele fazer isso aqui, sabe, fazer um negócio assim, e ficar uma na frente da outra, pode ver como, sempre, é um negócio, acontecem umas paradas estranhas, porque o Messi não tem peso, e o, né, é um negócio meio diferente, porque, por exemplo, o Messi não ia quicar na cabeça do cara, ele quica na cabeça do cara aqui, presta atenção, tá vendo como ele dá uma deslizada na cabeça do goleiro, olha lá, é meio estranho, é meio estranho, mas é porque isso a gente releva, porque isso, de novo, é uma coisa de milésimos de segundo que acontece, e são interações meio estranhas, baseado na física do jogo, que, tipo, a gente já está num lugar muito longe, se você for considerar, desde quando que a gente tem videogame, né, o jeito que ele cai no chão, tal, não é, não é dos melhores, mas porque também, é tipo, ele tem que ter algumas animações, é, já prontas, né, ele não consegue ser igual a gente, que conforme a gente cai no chão, a gente bota o corpo do jeito que a gente consegue, né, é uma coisa que acontece, só que não, tem que ter programado animações básicas, para que isso aconteça, então tá aí, cara, ó, e de novo, agora vem o goleiro, agora vem a parte mais absurda, deixa eu ver se consigo mudar a câmera de novo, duas horas depois, beleza, e olha lá, no FIFA 20, cara, eu tenho certeza que as pernas do goleiro ia entrar em loucura, mas olha, olha isso aqui, cara, olha isso aqui, cara, olha como a perna do goleiro deforma certinho, a perna do goleiro não gira no próprio eixo, ela não entra no cu do goleiro, ó lá, tá vendo, quando chega no máximo, quando o calcanhar encosta na bunda, olha aqui, olha o que o goleiro faz, cara, a coxa entra um pouquinho ali na panturrilha, mas é por conta daquilo que eu expliquei, isso aqui é muito complicado, de você fazer uma parada que, né, não aconteça isso, olha, presta atenção, ó, ó lá, ele foi, parou, e daí o goleiro entrou em outra animação, e ó lá, ó aqui, tá vendo, isso aqui não era pra acontecer, isso aqui é uma interação muito forçada, presta atenção na perna do goleiro, ela entrou de novo, o que eu falei, entra um pouquinho, isso é muito complicado de não fazer, mas presta atenção como ela não vai mais do que ela pode ir, cara, ela tem uma limitação básica ali, cara, fica uma estranheza em alguns, por alguns segundos ali, você tem uma impressão, opa, tem alguma coisa estranha aqui, mas, tá vendo, como é muito sutil, e como é algo assim, cara, que porra, não tem, é muito difícil de você controlar isso, então, tipo, cara, isso não acontece mais hoje em dia, nos jogos de hoje em dia, acontece isso aí que você tá vendo, tá ligado, cara, é isso que acontece, e mano, esse, por mais que seja uma besteira que eu esteja aqui falando, por mais que seja um sistema arcaico aqui, né, um sistema antigo já, se você for olhar em relação aos jogos de futebol, cara, isso é algo que realmente é um detalhe, mas é um detalhe que influencia demais em gameplay, e que influencia demais em como a gente tem essa realidade, relação de realismo com o jogo, porque, o que acontece, quando a gente tem esse sistema que tem hoje em dia, que a perna entra uma dentro da outra, que acontece todas essas bizarrice, tá, o que acontece é o seguinte, quando isso acaba sendo cada vez mais frequente, é, você acaba mudando a gameplay, porque a gameplay, o cara consegue chutar por dentro da própria perna, o cara consegue fazer um chute que ele não conseguiria na vida real, porque ele não consegue se movimentar daquele jeito, então a perna dele vai girar, ele vai chutar sozinho, sabe, a perna dele vai agir sozinha, então, é, você acaba caindo como se fosse uma bola de neve, e por conta desse sistema ter sido quebrado, tá, eu acho que, cara, é uma parada que eu falei, é eureka aqui, por conta desse sistema em si ter sido quebrado, ele acabou quebrando vários outros aspectos do gameplay, ele acabou deixando o jogo muito mais, essa, esse frenesi que a gente conhece hoje em dia do FIFA, de você sentir que você está controlando a bola, ao invés de você estar controlando o jogador, porque, parece que o comando que você dá é pra bola ir, e não pro jogador fazer um movimento, para que a bola vá no futuro, sabe, então, é isso que eu vi aqui, cara, eu não sei, talvez seja a loucura minha, não sei se vocês concordam, mas, eu acordei, eu estou sete horas da manhã aqui gravando isso aqui, cara, eu acordei domingo, sete horas da manhã com dor de barriga, e eu vim jogar o FIFA aqui, e, eu achei isso aqui, sabe, tipo, porra, isso flicou na minha cabeça aqui, clicou, e para mim, e para mim, é o meu momento Eureka, e eu espero que vocês entendam aqui a minha crítica, cara, eu acho que, cara, é um dos motivos principais aqui, que a gente pode, na verdade, que eu posso, para mim, para mim, opinião pessoal, que eu acho que, minha fãs do FIFA, é essa diferenciação, tá ligado, é isso, isso cagou tudo, cara, isso acabou cagando, a animação que você olha, você fala, nossa, meu Deus, aqui você já tem um pouco, nossa, que estranho, naquele lá, nos FIFA depois, você tem mais ainda, sabe, e a gameplay também foi alterada, por conta disso, por isso que eu falei, de agora, como você tem essa deformação, muito maior, os jogadores botam a cabeça para dentro, o braço dele faz assim, e vira, né, vai lá para trás, o goleiro tira a mão da frente da bola, sabe, a mão do goleiro faz assim e tal, então acontece todo esse tipo de coisa, até que vocês estão vendo aí, nesses pugs aí do FIFA 20 e tal, que eu coloquei aí para vocês verem, então, cara, isso para mim, ficou muito claro, e mostra mais uma vez, como o FIFA 12 é um jogo, muito superior, muito superior, cara, por, por burrice da EA, cara, porque o FIFA 20 poderia ser tão bom quanto, se não, muito melhor, na verdade. E faz diferença. Mas é isso aí, galera, por hoje eu vou ficando por aqui, esse é o meu devaneio de hoje, aqui, né, espero que vocês tenham gostado, deixei aí nos comentários o que vocês acharam, também não esqueçam, por favor, de deixar aquele joinha, garoto, para me ajudar aqui na divulgação desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui, e também, se você puder, não esqueça, por favor, de se tornar aí um membro do canal, para você me ajudar a não falir aqui no YouTube, está complicado, eu preciso comprar um computador novo, está foda, mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e até mais!